No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você pode aprender com o nonô. Isso mesmo que você ouviu, o nonô? Deixa eu explicar do que se trata. Olha, já faz um tempo que eu não assisto mais novela, mas essa semana a minha audiência fez tanto barulho falando de o nonô isso, porque o nonô aquilo, porque a cena do nonô, porque o nonô, porque o nonô. E aí eu tive que saber do que se tratava. Aí eu conversei com a minha equipe, a Thaís da minha equipe foi lá pesquisar e ela disse que tem uma novela que está passando agora na Rede Globo chamada Amor de Mãe. E aconteceu uma cena muito marcante entre duas personagens da novela, a filha, a Vitória, que é vivida pela Thaís Araújo, e a mãe, a Vera, que é vivida pela Eliane Giardini. Bom, acontece que a Vera, a mãe, descobriu que está com câncer e começou a fazer o tratamento e não contou nada para a família, a filha não sabia. Quando a filha, a Vitória, descobriu, a filha ligou para a mãe desesperada. Como assim a mãe está escondendo uma coisa séria dessa? Fez a mãe ligar a câmera do celular e as duas começaram a conversar. E aí a Vera, a mãe, falou, a filha, você sabe como é que eu sou, eu não gosto de incomodar ninguém, eu não gosto de ficar compartilhando essas coisas, mas é verdade, o nonô veio me visitar. Mas eu já avisei para ele que ele não pode morar aqui em casa, que eu não quero ele se alastrando pela casa toda. E aí a filha não entendeu, como assim, mãe? O câncer se alastrou, que nonô é esse? Do que se trata? E a mãe falou, não, nonô é o nome que eu dei para ele, para o câncer. Mas eu já disse para ele que ele veio me visitar, mas ele vai ficar por pouco tempo, ele já vai embora da minha casa, ou seja, do meu corpo, porque eu não quero mais ele aqui. Bom, primeiro eu achei curioso a Vera dar o nome de nonô para o câncer. E achei sábio da parte dela, sabe por quê? Não que ela esteja tratando o câncer de maneira carinhosa, não. Mas ela está dando o devido tamanho para ele, e não deixando ele crescer demais, ele ter poder demais. Eu sou de uma geração onde lá na infância, eu não via a minha mãe falando a palavra câncer. Quando ela precisava se referir a câncer, ela dizia aquela doença. A geração da minha mãe não gostava de falar essa palavra, porque dizia que atraía, dá vazar, então dizia aquela doença. Isso faz com que fique mais assustador ainda. E se você dá poder aos seus problemas, os seus problemas crescem. O que a Vera, a personagem da novela, fez? Ela chamou de nonô. Ah, nonô, tudo bem, você veio, me visitou, ok, já cumpriu seu papel, pode ir embora, porta da rua, serventia da casa, eu não quero você dentro de mim. E aí, se ela vai se curar ou não, isso é outra história, eu não vou ficar vendo a novela para saber. Mas o que eu aprendi com esse capítulo especificamente, que aí eu fui lá assistir, claro, e realmente a cena foi muito bem construída. Nesse momento, que a filha, que a Vitória, fica sabendo de tudo isso, ela diz para a mãe, Mãe, eu me assustei muito, eu fiquei muito preocupada, porque eu te amo muito, mãe. Você é muito importante na minha vida. Eu sou muito grata pelo que você já fez por mim. E eu acho que eu nunca te falei isso com todas as letras. Imagina se eu te perdesse sem poder falar o que eu sinto. E aí a cena é muito bonita, rolam umas lágrimas quando a gente está assistindo. E por que rola as lágrimas? Porque a gente se dá conta, ao ver essa cena, que pode ser que nós estejamos cometendo o mesmo erro da Vitória. De esperar o Nonô aparecer, para você se dirigir às pessoas que você ama, e dizer o quanto elas são significativas na sua vida. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Qual foi a última vez que você ligou para a sua mãe, pedindo para ela abrir a câmera, ou então indo pessoalmente na casa dela, olhou nos olhos dela e falou, Mãe, eu te amo, você é muito significativa na minha vida. Eu sou grata por todas as coisas que você já fez por mim. Talvez com a mãe, talvez com o pai, com os filhos, um colega de trabalho, o teu companheiro, a tua companheira. Você tem feito isso? Ou você pensa assim, Ah, eles já sabem. Ah, eu já falei há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que a tua mãe vai gostar de ouvir hoje de novo. E daqui a um mês, se você quiser repetir, ela vai gostar de ouvir mais uma vez. Nunca ela vai se cansar e dizer para você, Ah, filha, você já me disse mês passado. Não precisa falar de novo, eu já entendi. É bom ouvir, mesmo já sabendo. É bom poder ter uma nova declaração de amor. Ou vai me dizer que você não gostava lá na época do namoro, quando teu maridão, na época do namoro, dizia quase todo dia eu te amo para você. Ele já tinha dito na véspera, mas era bom de novo ouvir no dia seguinte. Você está entendendo? A gente esquece de dizer para as pessoas o quanto nós somos gratos. E aí ter que esperar o Nonô aparecer para tomar uma decisão dessa. No caso da Vera e da Vitória, das duas personagens, deu tempo de fazer isso. Mas e se no lugar do Nonô fosse o Loló ou qualquer outra coisa e o Loló fosse um ataque fulminante do coração e que não desse tempo de dizer eu te amo. Nunca é demais dizer o quanto nós somos gratos às pessoas que a gente ama. E eu quero, inclusive, aproveitar esse momento, porque talvez a minha mãe esteja assistindo esse vídeo. E mãe, eu quero te dizer que eu sou muito grata a tudo que você fez na minha vida até hoje. Eu sou grata porque, embora você não tenha tido quase acesso aos estudos, você estudou até a oitava série, embora você tenha sido sempre de uma família super simples e a gente acabou tendo uma vida simples, você nunca me deixou faltar nada, você fazia questão de que eu fosse a primeira aluna da sala, você me ajudava em tudo que podia, você estudou comigo enquanto você conseguia acompanhar o que eu aprendia na escola, para que eu fosse bem nas provas, e depois você estudou com os meus filhos também, mãe. Então, você fez o primeiro grau uma vez e depois mais quatro, comigo e com os meus três filhos. Eu sou grata pela mãe dedicada que você sempre foi. Gratidão por você existir na minha vida. Por via das dúvidas, como eu não sei se minha mãe vai ver esse vídeo ou não, eu vou ligar para ela e vou falar tudo isso também. E você, que tal fazer a mesma coisa sem precisar esperar pelo nonô? Então, eu vou te dar algumas tarefas a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui. A primeira, se faz sentido para você essa mensagem, dá o teu legalzinho. A segunda, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Só que antes de compartilhar, escreve nos comentários quais são essas pessoas que você ama e que você quer manifestar sua gratidão. Porque aí, na hora que você compartilhar o vídeo e que a pessoa entrar aqui para assistir, vai ver teus comentários e vai ver que você homenageou as pessoas que você ama lá nos comentários. Com isso, a gente consegue fazer as atitudes que têm que ser feitas antes de esperar que chegue o momento limite da vida. Não precisa o nonô bater sua porta ou o loló ou qualquer outra coisa para você procurar as pessoas que você ama e manifestar o seu amor e a sua gratidão. Faça isso já, faça isso agora. Eu quero te dizer que emoção que não se lida direito manifesta no corpo através de doença. Eu aprendi lá muitos anos atrás, quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu aprendi com o meu professor de anatomia, que era médico, eu aprendi que cada um tem o câncer que quer, no lugar que quer e quando quer. Na época, eu não estava pronta para entender isso. Mais tarde, eu entendi que nós desenvolvemos as nossas doenças de acordo com a maneira como nós lidamos com as nossas emoções. Eu não estou dizendo que a única causa do câncer é emocional. Eu estou te dizendo que sim, a causa emocional pesa muito. E se você não lidar com o emocional, você pode fazer o melhor tratamento do mundo, porque a doença reaparece de outra forma ou reaparece como outra doença. Ou você vai lá atrás na causa, ou se você ficar combatendo só o sintoma, você não vai conseguir transformar a sua vida. E já vai compartilhando, então, esse vídeo com as pessoas que você ama. Faça isso agora. Entre em contato com quem você ama. Não espera o Nono aparecer. Diga o quanto você é grato. Diga o quanto você ama aquela pessoa e por que ela é significativa na sua vida. Manda esse vídeo para ela. Mas antes, escreve nos comentários que pessoas são essas, que você é grata. E dá teu legalzinho para que eu entenda que fez sentido para você. Ó, quem diria, com novela também se aprende. Eu sou grata à Rede Globo por esta cena específica da novela Amor de Mãe, que permitiu que a gente se desse conta que não precisa esperar o Nono aparecer para você fazer o que precisa ser feito. Grande beijo e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL